Após mais um caso suspeito de Zika vírus, a Secretaria de Saúde da capital fez hoje uma nova aplicação de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti. O bloqueio foi realizado no centro, em torno do local onde o paciente está hospedado. Também foram colocadas novas armadilhas contra o mosquito. Até agora, não foi confirmado no estado nenhum caso de Zika, nem de microcefalia relacionada ao vírus. E apesar de não haver confirmação oficial, subiu para nove o número de casos suspeitos de Zika vírus no estado. Todos os pacientes fizeram viagens para fora do Rio Grande do Sul, sete deles são de Porto Alegre. E para enfrentar o Aedes aegypti, a vigilância da capital promove um ciclo de debates com os profissionais da saúde. Além do Zika vírus, a meta também é combater outras duas doenças transmitidas pelo mosquito. A dengue e a febre chikungunya. A capacitação envolve médicos, enfermeiros e outros profissionais de postos de saúde, emergência e pronto atendimento na capital. São eles que recebem os casos suspeitos de dengue, chikungunya e Zika. Quanto mais rápida a identificação das doenças, mais eficientes a notificação e o acompanhamento do paciente. São três doenças muito parecidas, alguns sintomas se cruzam entre uma e outra, mas a gente tem que lembrar que existe uma coisa, um elo em comum, que é o mosquito transmissor, que é o mesmo. Se a gente combater o mosquito, nós vamos na verdade combater as três doenças. Agora, quanto à classificação, se a doença é Zika, chikungunya, dengue, claro, cabe também ao profissional da saúde, junto com o paciente, fazer essa identificação. Enquanto não houver vacina para o controle vetorial, a prevenção continua sendo a melhor maneira de se evitar a proliferação do mosquito. Segundo a vigilância, o nível de infestação do Aedes na capital é, por enquanto, moderado. O controle desse mosquito vetor é bastante complexo porque envolve várias características, várias condições que a gente chama de macroestruturais. Então, as condições, às vezes, de abastecimento de água em determinadas regiões do país, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos. E o fato de que esse mosquito está muito domiciliado, quer dizer, está dentro das residências das pessoas. Isso faz com que a gente tenha, então, a necessidade de ter esse controle, evitar criadores do mosquito da DEM, onde a gente vive, que é na nossa casa.